Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo e hoje vamos abrir 20 pacotinhos de figurinha da Copa Se você não é inscrito ou não curtiu ainda esse vídeo Deixe o like e se inscreva no meu canal Tudo bem? Vamos abrir os pacotinhos Eu vou dar uma pausadinha, depois eu mostro as figurinhas que deu nos pacotinhos, tá bom gente? Então galera, eu já abri os 20 pacotinhos, agora eu vou mostrar as figurinhas que deu Olha a zona de lixo, vamos lá Primeiro montinho veio a seleção da Sérvia Jogador da Bélgica O Bernardo Silva de Portugal O Marcos Rashford da Inglaterra E esse jogador peruano Vamos para o próximo montinho Esse aqui veio um jogador do Egito O da Espanha É uma cidade Um jogador da Sérvia Um jogador australiano Agora vamos para o próximo montinho, tá bom? Então galera Aqui veio um da Austrália Ah, esse já mostrei, foi mal gente Um do Egito Aqui ó Um senegaliano E veio um brasileiro, gente Veio um brasileiro Paulinho Saúl Niguez Goleiro do Irã Próximo monte Jogador egípcio Um jogador coreano Está um estádio Um jogador da Tunísia Um jogador dinamarquense Tem mais Um jogador da Sérvia O André Silva De Portugal Também tem Um jogador da Nigéria Caraca, gente Eu nem tinha percebido Veio o Eden Hazard Veio o Hazard A seleção da Nigéria Agora vamos para o próximo montinho Um jogador da Polônia Cidade Jogador suíço Da Espanha E um dinamarquense de novo Aqui veio o George Alba Jogador da Tunísia Um coreano E olha que veio, gente Seleção brasileira E um jogador É da Islândia Aqui veio um jogador da Bélgica O estádio Gente, olha o que veio Um dos melhores Paulo de Bala Jogador coreano E um jogador da Dinamarca Mas olha o que é melhor do que isso Escudo da Arábia Saudita Um jogador da Costa Rica Um do Uruguai E uma cidade Não sei como é isso E um da Polônia Vamos lá Para mais uma Montinho Aqui é um jogador do Egito Do Panamá Da Nigéria Da Arábia Saudita Então, galera Eu dei uma pausadinha rápida Mas eu vou mostrar as outras duas que faltavam O Quaresma De Portugal E um da Sérvia Agora vamos para o próximo montinho Um Senegaliano Um da Nigéria Um do Santiago Arias Mas olha o que é melhor do que uma brilhante normal Como um escudo da Arábia Saudita A Legend da Alemanha Vencedora em 2014 E um jogador do Japão Vamos lá para o próximo montinho Um jogador da Colômbia Um do México Um da Alemanha Thomas Müller Esse da Rússia E mais um da Alemanha Vamos para o próximo montinho Um do Peru Da Islândia Da Costa Rica Da Sérvia E mais um da Sérvia Ah, desculpa Mais um da Costa Rica Foi mal É... Confunde, né? Não sei Esse é do Egito Do próximo montinho Esse James Da Dinamarca O Higuaín Esse da Austrália Olha Eu mitei, gente Nesse vídeo Olha Tãã 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 Lionel Messi Mitei, gente Então vamos para o próximo montinho Goleiro da Austrália Jogador do Panamá Um da Suécia E um goleiro do Panamá Vamos lá Seleção do Senegal Jogador do Panamá Do Peru O Andrés Guardado Do México Mas olha, gente Uma das especiais Da hora Tãã 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 Até o Star A Bola da Copa Agora tem mais É... Montinhos para onde está Um do Egito Né, gente? Um da Sérvia Um da Inglaterra Um da Alemanha E um do Peru Vamos lá Para o próximo montinho Um do Egito Um da Inglaterra Seleção do Irã Jogador coreano E um da Inglaterra Faltam dois montinhos É... Esse... Raul Do Peru Seleção Francesa Carlos Sanches Do Uruguai Kevin De Bruyne Da Bélgica E... Seleção... Da Espanha Vamos lá Último montinho Nath Morenal Da Espanha Mas olha também Não foi a seleção brasileira E o Paulinho Os únicos brasileiros Também veio Tã 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 Alisson Becker E também vamos continuar Jogador senegaliano Do Irã E por último O Álvaro Gonzalez Do Uruguai Então gente Vou dar uma pausadinha Mas primeiro Eu quero falar uma coisa Esse álbum Não é só meu Eu completei um Segundo É meu e do meu avô Eu estou ajudando ele Completar o álbum dele Por isso que eu estou comprando Pacotinhos E depois É... Quer dizer agora É... Eu comprei Um álbum da Copa Para as figurinhas Repetidas Isso mesmo Então tá gente Eu vou dar uma pausadinha Então Para Vocês sabem né Colar as figurinhas Então tá gente Vou dar uma pausadinha Então gente Eu só fui arrumar as figurinhas Não dá tempo agora Que estamos quase No nosso limite De tempo de vídeo Eu estou tentando Eu vou fazer Até uns nove minutos Dez Então tá Eu vou olhar as figurinhas Que servem para o meu avô E depois eu vou colar As figurinhas Que são repetidas Para o meu álbum Depois eu vou fazer É... Como mesmo Assim Eu vou colar no meu álbum De capa mole De repetida As figurinhas repetidas Vamos lá Eu vou dar uma pausa De... 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 De...